Sejam muito bem-vindos, esse é o Sala de Espera e você mais uma vez é nosso convidado para sentar aqui nesse sofá com a gente para conversar com gente interessante, para falar de saúde, beleza, moda, comportamento e tudo mais que rolar nesse papo, tá certo? E hoje é um dia especial, né Ian? Eu não vou nem falar do dia de hoje. Estou com medo, estou nervoso, estou tenso. Essa pessoa que está sentada aqui hoje, vou contar para vocês uma história, que eu sei que vocês adoram saber do que acontece na vida real. Quando eu conheci o Daniel, a primeira vez que eu fui na casa dele, eu passei a madrugada conversando com essa pessoa. Falei, gente, não é possível. Ele não pode ter uma amiga gata desse jeito, inteligente desse jeito. Aonde que essa menina decorou tudo isso? Eles são amigos de verdade. É um chip. Há muito tempo. E ela é a mãe do ano. Pois é, exatamente. Vou passar o currículo que já é tradicional nosso. Advogada criminalista, professora universitária, comentarista política, apresentadora de TV, cantora de pagode nas horas vagas, só para os amigos, influenciadora digital, youtuber, já produziu até clipe, é mãe do Bolt e agora é a mamãe do ano. E a esposa do gato do Tiago. Gabi! Eu não lembro o que a gente ficou conversando na madrugada. A gente ficou conversando na varanda. Você não me marcou tanto. E eu vou começar já. Ele está até hoje processando. Eu estou até hoje processando e eu já vou jogar uma bomba na sua mão, porque eu lembro o que você falou para mim. Eu já vou puxar logo aqui para a moda. Você falou para mim que você era muito subestimada porque você chegava nos lugares para advogar. Sim. Você fazia questão de toda montada de rosa. Liga-lhe blondes. Porque a galera já subestimava. Como foi isso? Como a volta se deu? Ah, as pessoas subestimam as mulheres, né? O grande problema é tudo aquilo que é associado ao feminino. Então, quando você vai ocupando espaços de poder, espaços de poder em quaisquer lugares, assim. O espaço de poder dentro da advocacia, no ambiente de trabalho, de qualquer forma. Você vai galgando posições e as pessoas imaginam que você vai se submeter a uma indumentária associada ao masculino. Se a gente pensar, como os homens ocupam tradicionalmente os espaços de poder, o poder tem cara de homem. Então, as vestes são de homem. Não é à toa que quando a gente pensa numa... Pensa aí. Imagina na sua cabeça. Uma businesswoman. Primeira imagem que vem na sua cabeça. Uma mulher de terninho. Ah, não, é verdade. Eu pensei nela na hora. Porque a gente vai se adaptando àquilo que a gente vê como código. Você que trabalha com moda, você sabe que é assim. Então, conforme você vai pra um lugar, você pensa... Ah, tá bom. O que eu acho que é a cara desse lugar? Então, você não se submeter a essas regras e conseguir impor aquilo que você gosta e se apresentar de uma maneira diferente é uma subversão. E aí, quando você chega lá num ambiente de advocacia criminal. Super tradicional. Tradicionalmente masculino. Hoje em dia não é mais, mas tradicionalmente masculino. Não é mais quando a gente fala no todo, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, nos desembargadores dos tribunais, ainda masculino. Então, conforme você vai subindo... Você fala de quantidade. É. Conforme você vai subindo na hierarquia de poder, é como na sociedade. Numericamente, as mulheres são maioria. Nos espaços de poder, elas ainda são subrepresentadas. E aí, quando você fala, não, vou de rosa... É inadmissível. As pessoas se chocam muito. Por que não? Tá tudo... Ok. Você pode até ocupar esse espaço, mas aí você vai chegar com a roupa que você quer? Como assim? E eu lembro muito que isso não vinha só dos homens. Então, tinha uma coisa. Claro que eu uso as minhas estratégias. Eu não chego num lugar do nada sem ter ainda nenhum poder de barganha com a roupa cor-de-rosa. Então, eu chego, me submeto um pouco à regra daquele espaço. Vou abrindo as minhas asinhas, colocando uma corzinha ali, uma corzinha aqui. E aí, a hora que eu ganho, eu tenho mais confiança, que eu consigo me estabelecer, que eu percebo que o meu poder de barganha é maior, na minha trajetória na TV foi igualzinho. É só você olhar o meu figurino da minha estreia em diante. Aí, eu vou me colocando. E eu lembro muito que era uma descredibilização assim. Eu sabia que todo mundo falava pelas minhas costas. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião e alguém veio falar de uma advogada que tinha dito que ela é muito fútil, porque ela gosta de roupa e tal. E eu passei por ela. Bom dia, bom dia. Eu falei, belíssima a sua roupa. Esse cinto tem cara de tal marca. Ela falou, nossa, é mesmo? Como você sabe? Eu falei, ah, cultura, né? Ela ficou louca. Lógico. Mas eu dava umas... Eu gosto de provocar. E eu gosto de provocar porque eu, sinceramente, acho que essas limitações impostas significam uma perda para essa pessoa que está me ridicularizando. Ela não está me ridicularizando de maneira consciente porque ela quer me causar mal. Claro que, às vezes, isso acontece. Mas ela também é uma vítima desse mundo que diz que a gente só pode ser de um jeito. E quer colocar a gente em caixa, né? É, e quando a gente percebe que a gente não precisa, que a gente pode ser de vários e a gente pode ser diferente, porque na diversidade e na diferença está a riqueza. Com certeza. Aí é libertador, porque estamos aqui. E a gente pode estar vestidos de maneiras absolutamente diferentes. E o Daniel vai continuar sendo um grande dermatologista usando roupas diferentes de um colega dele. E você é um stylist. As pessoas, todas as pessoas, você veste pessoas diferentes da mesma forma para um mesmo evento? Não, nunca. É isso. Então, por que a gente tem que se conformar? Então, eu sou uma advogada. E outra, se você se sente bem com o terninho, show. Eu também me sinto belíssima de vez em quando. Às vezes, eu prefiro usar uma roupa de babado. E eu já gostei muito de roupa de babado. Recentemente, eu falei para a minha stylist, a Fabiana Leite, eu não quero mais nenhuma roupa de babado aqui. Porque eu acho que, de alguma maneira, eu me docilizava na figura para balancear essa minha personalidade que é um pouco mais áspera de vez em quando. Gabi, me fala uma coisa. Falando sobre ocupar novos espaços, a sua história, sua carreira, ela traduz muito isso. A gente pode falar, né, quem te acompanha aí há alguns anos, você fez exatamente isso. Uma grande transição de carreira. A gente se conheceu num carnaval de uma maneira muito inusitada. Cheia de brilho. Como foi? Ela já era uma pessoa iluminada. Literalmente, com muito brilho. Estávamos com o Thiago Cetra, né? Eu comprei uma saia bordada diferente para cada dia de abadá. No camarote Salvador. Você bebia? Não, eu bebia não, eu bebo até um pouco. Não, agora não, mas nesse carnaval você... Bebia, mas normal. Não é nada demais, né? Mas a gente se encontrou, o Thiago Cetra, nosso grande amigo, stylist. Era, seu amigo amado. Obviamente, essa pequena figura dourada, reluzente, chamou a nossa atenção. E aí a gente puxou papo. Eles vieram falar comigo porque eu estava brilhando. É verdade. Literalmente. E naquela época eu conheci, além de uma, se tornou uma super amiga, uma pessoa incrível, uma mega advogada, com mestrado na USP, num dos maiores escritórios do Brasil, seguindo uma carreira tradicional e almejada por, acho que todo advogado que entra numa faculdade queria estar no escritório que você estava, queria seguir a sua carreira naquele momento. Corta pra um momento em que ela simplesmente resolve fazer uma transição de carreira super importante que envolve, a gente vai falar, né, depois envolve mudanças, né, novos relacionamentos e tudo mais. E quem se perguntou naquela época, né, o que, essa mudança toda, muita gente te tirou de maluca, né? Como que você vai fazer isso? Como que você vai parar tudo que você está fazendo e vai pra uma outra direção? Envolveu muita coragem. Muita. Conta pra gente o que te motivou a isso? Da onde veio tanta coragem e tanta força? E o problema não é nem sair de lá, o problema é a outra direção. É isso que as pessoas se ridicularizam e por isso que a gente precisa de mais coragem do que seria necessário se os desafios fossem só, por exemplo, financeiros. É porque você se sente descredibilizado e ridicularizado no momento em que você mais precisaria ser encorajado, porque você tem dificuldades materiais pra enfrentar. Muito difícil. Eu construí uma carreira na advocacia, eu adorava minha carreira na advocacia mesmo, eu fui uma advogada muito feliz, ainda sinto saudade principalmente das reuniões com os meus clientes, das audiências, de falar, portanto. E eu acho que eu fui amadurecendo pra perceber que eu gostava muito de comunicar e pra aceitar essa percepção. Eu gosto de comunicar desde cedo. A minha mãe fazia um exercício com a gente de falar pra gente se imaginar numa situação que a gente fosse plenamente feliz. E a minha situação era eu falando pra muita gente. Desde sempre. Desde sempre. Só que conforme eu fui crescendo e fui me percebendo e fui percebendo a reação das pessoas a mim, eu comecei a entender que esse lugar de atenção, de centralidade, eu quero falar pra muita gente, era uma coisa que não era tão bem vista assim. Porque a mulher não tem essa prerrogativa de querer aparecer. A gente não pode querer aparecer. Isso não pode ser um objetivo. Se você aparece sem querer, tudo bem, mas você tem que disfarçar. Até eu sei que a Preta esteve aqui. Quando eu fiz a entrevista com a Preta no meu programa e ela falando sobre a questão dela de se perceber como cantora, desculpa, como artista. E como foi isso? Porque ela fala, foi quando eu me assumi. Então ela não se torna, ela sempre foi. E por que você tem esse momento, essa distância entre o saber que se é e o se assumir? E muitas mulheres dizem, olha, não é que eu queria aparecer. E o meu ponto é, por que eu não posso querer aparecer? Qual que é o problema? Porque tem que ter vergonha disso, né? Se eu não estou fazendo mal pra ninguém, e eu costumo dizer, eu quero aparecer, eu quero ser vista, eu quero ser ouvida. Eu quero aparecer sim. Mas não é uma coisa natural. Então, jovem, eu suspeitei que se eu fosse direto pra comunicação, as pessoas me descredibilizariam. E tentariam me descredibilizar justamente com, olha lá, mais uma querendo aparecer. Só quer aparecer. E eu sabia que eu não tinha maturidade suficiente pra lidar com isso. Então eu admiro muito mulheres jovens que se colocam de maneira tão livre em busca das suas aspirações. Eu sabia que eu não ia ter maturidade, eu falo dessa minha visão estratégica. Eu não lutei contra isso, eu falei, tá, então eu vou construir lá o meu escudo que a sociedade tradicional vai respeitar pra que eu possa, em algum momento, falar, pra muita gente, que era o que eu queria. E eu fui construir a carreira acadêmica, fiz uma boa universidade, logo entrei no mestrado, era sócia de um dos maiores escritórios do país, dava aula também numa grande universidade na pós-graduação. E isso me deu o escudo que eu precisava e me ajudou, porque eu demorei um tempo nesse processo, dez anos na advocacia, mais o tempo da formação, então faz uns quinze anos. E isso me ajudou a amadurecer pra sentir que eu poderia me colocar sob mais olhares sem ter tanto medo. E é muito engraçado, porque eu tava dando uma palestra falando sobre um tema que eu considerava relevante. a gente não, eu tinha feito sugestões pra gente formar a mesa com pessoas que pensavam diferente, era um tema muito importante, porque atinge concretamente a vida de pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande. Não é o acaso a gente falar o tema, mas enfim. E aí eu fui participar desse evento, eu e mais dois outros palestrantes, eles falaram mais ou menos a mesma coisa, e eu quando subi no púlpito ali, disse pra plateia, eu queria saber, eu tenho uma fala parecida com a dos professores que me antecederam, eu queria saber se alguém aqui na plateia pensa diferente da gente. E ninguém levantou a mão. Falei, gente, então eu queria saber exatamente o que a gente tá fazendo aqui, porque eu vou falar uma coisa com a qual eu já sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, eu vou pra casa me achando o máximo, vocês sentem que fizeram a sua parte, só que a política que vigora continua sendo a política da qual a gente discorda e ela afeta a vida das pessoas concretamente. Então a gente vem aqui, enfim, acarinhar as nossas vaidades, sabe, afagar as nossas vaidades e a vida das pessoas continua, as pessoas continuam sofrendo, então de alguma maneira a gente até instrumentaliza esse sofrimento em nome do nosso sentir bem. E eu falei, ah, não quero mais, eu quero falar pra mais gente. Agora, como eu ia fazer isso? Aonde eu ia fazer isso? E se isso se tornaria uma carreira, eu não tinha a menor ideia. O que eu tinha era uma reserva de emergência, dinheiro mesmo, tá? Eu acho que... Que ano é isso, Gabi? Ai, Tiago, que ano é isso? Sei lá. Que ano eu estrei? 2 mil... É, 2017, né? É, 2017, tá. Só pra... A gente ia acabar de se conhecer, foi bem nessa época de... Eu sou péssima nessas coisas. Eu tinha um dinheiro ali, eu acho importante falar... A gente no Brasil tem muita dificuldade de falar de dinheiro, né? Isso. E a gente precisa falar de dinheiro, tá? Pra fazer a transição de carreira e conseguir aguentar o tempo que a coisa demora, a gente precisa ter reserva de emergência ou eventualmente a gente precisa desenvolver a carreira pra qual a gente quer transicionar paralelamente à carreira que a gente tem pra conseguir continuar pagando as contas. Não é num flash, né? E a gente tem que saber a nossa realidade material, porque senão fica só... Eu adoraria, tá? Que todo mundo tivesse uma condição assegurada pra desenvolver as suas aspirações com liberdade. Não funciona assim na prática. Então, vamos lá. Eu tinha essa reserva, não era tão grande, eu ia diminuir meu custo de vida. Eu conversei com o Tiago, meu marido, porque eu falei, ó... Isso que eu ia falar, ter um amor verdadeiro e uma pessoa que fala assim, vai lá. Porque eu acredito no que você tá me falando, eu te apoio e isso faz muita diferença, né? Meu amor, se eu estivesse com os meus ex, eles iam ter falado, que ridícula, tá querendo aparecer. E o meu marido, assim, não, vamos lá e eu vou ajudar em tudo. Faz muita diferença, né? E você falou que eu dirigi videoclipe na abertura. Nessa época, o que eu falei? Tiago, lá com o trabalho dele, eu falei, posso te ajudar. Tenho habilidades aqui pra gente, pra eu fazer um freela, posso fazer um freela. Então, eu ajudava a escrever roteiro de videoclipe, eu fazia produção de figurino, tá lá. E aí, uma outra coisa aqui para as pessoas que vivem relacionamentos. Como eu tava em casa e decidi colaborar com a carreira dele, o que eu falei pra ele? Bora combinar um salário. Por quê? Porque aí eu fico com a minha autonomia. É isso, gente, a gente tem que falar de dinheiro. A gente se ama, estamos juntos há oito anos, vamos ter um filho. Mas as pessoas acham que quando você tá numa relação, você não pode... Ah, não, se você discute dinheiro, não é amor. Não é amor próprio, você depois fica lascado porque você não discute o dinheiro. Entendeu? Tá vendo, Daniela? Ai, meu Deus, acho que esse ponto pegou, hein? Tem que falar. Não, mas eu concordo plenamente. Eu acho que até porque é uma troca isso, é um suporte. Claro. Que um dá para o outro. E aí, Gabi, esse também é um outro ponto muito importante. Porque eu acho que muita gente, uma grande massa de pessoas, conheceu o Gabi durante o CNN. Logo nas primeiras semanas do CNN. Primeiro dia. Primeiro dia, né? Uma coisa bombástica, viralizando e tudo mais. Eu desesperada, achando que eu tinha falado alguma porcaria na televisão. O Tiago falou, você tá em primeiro lugar no Trending Topic. Eu falei, o que é isso? Foi um cometa. Primeiro dia do CNN no Brasil? Primeiro dia do CNN no Brasil. Que foi maleninha. É, já na pandemia. 16 de março de 2020. Mas o que é mais interessante é que a sua construção de posicionamento digital, de marca, Gabriela Prioli, já acontecia antes. Até porque o convite da CNN não caiu de paraquedas. Você foi convidada porque você já tinha mostrado sua cara e já tinha construído uma marca nas redes sociais, né? Eu não sei se a marca nas redes sociais já era tão bem estruturada, Dani. Porque eu fazia um conteúdo muito aleatório. Eu realmente não sei. Onde foi, você acha, a virada da chave? Eu acho que tem a ver mais... Eu, advogada ainda, eu tinha uma amiga que trabalhava na Record, que fez cursinho comigo, Luciana Bertoli. Oi, Luciana. E ela, várias vezes, com vários amigos jornalistas, me ligava para tirar dúvidas sobre questões técnicas do direito. E um dia ela precisava de alguém para participar de um debate na Record News. E falou, você topa? Eu falei, topo. E aí fiz o que eu sempre faço. Foi, me preparei para caramba, estudei o tema, estudei a pessoa com quem eu ia debater. Toda bonitinha, porque é assim que eu sei trabalhar, é assim que eu aprendi. E aí fui lá fazer o debate. E um dos diretores lá viu e falou, interessante. E aí eu era chamada de vez em quando para comentar algumas coisas poucas, bem pontuais. E eu fui chamada para fazer um teste, para ser comentarista lá, na Record. E eu cheguei a gravar três pilotos, mas, sinceramente, não achei que era o tom que eu queria. Não era minha cara. Então, falei que não queria participar do programa. Mas fez os três pilotos. Fiz os três pilotos e percebi que, enquanto eu gravava, as pessoas diziam, você nunca fez TV? Nossa. E eu falei, hum. Olha aí a oportunidade. Acho que tem. Não, mas eu... Acho que em outras vidas, talvez. Olha aí a minha chance de usar essa roupa linda para mais gente ver. Aí aquilo ficou na minha cabeça. E olha que coisa interessante. Quando eu neguei o convite, eu estava indo para o aeroporto com o Thiago. Estou olhando. O Thiago está ali, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas ele está. No final ele vai aparecer aqui. É. Eu estava indo para o aeroporto na Avenida Brasil, aqui em São Paulo. E eu liguei para a minha mãe. Eu ligo para a minha mãe para tudo. Coitada da minha mãe. Nossa, minha mãe atende ligação. Marta Prioli, um beijo para a Marta. Um beijo, mãe. Te amo. E eu liguei para ela e falei assim, ai, neguei e tal. E olha que isso é muito interessante para falar. Porque vejam só, eu era uma pessoa querendo falar para mais gente, tendo deixado o meu escritório já há pelo menos um ano e meio. Ou seja, com a reserva de emergência no fim. Já achando que talvez eu não tivesse outra chance. Porque eu não tinha tido outros convites. Então, já desacreditada desse projeto. De repente, vem uma televisão e a gente pode ter várias ressalvas. Eu também tenho, inclusive. Mas era uma oportunidade dentro dessa área. E eu tive que ter a coragem de falar não. Para uma TV aberta. Exato. Para uma TV aberta. Se você queria falar para muita gente, você estava... E não é fácil. É. Porque você está ali. Eu lembro, eu tenho cadernos que eu escrevia nessa época. Pensando, gente. E tem um caderno que eu escrevo sobre o Tiago. Eu falo, ele vai achar que eu sou nada. Não, nada. Porque... Eu ia achar que você era desculpada. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Eu estou aqui há um ano e meio. Eu não estou tendo os convites. A coisa não decolou. Porque a gente fica ansioso, né? O meu dinheiro vai acabar. E aí? E eu pensava, gente. E agora eu vou voltar para a advocacia? Vai dar para eu voltar? É. Por isso que eu falei. Eu acho que envolveu muita coragem. Nossa. É muito complicado. E aí você falar não para isso. É. Porque eu falei, não é esse o tom? Não vou. Eu lembro que a gente ficou assim, tal. E as pessoas que queriam me dissuadir do não. Falaram, você tem que olhar mais amplo. Ver mais na frente. E eu lembro de ligar para minha mãe e falar, cara, eu sei que numa análise racional a gente pode dizer que sim. Mas eu sinto que não é. Eu não vou fazer. E ela? Ela falou, e isso é muito legal. Minha família é Thiago, minha mãe e meu irmão, que são as pessoas mais próximas de mim. Eles me apoiam sempre em tudo e me dão muita força. Você acha que não? Então é não. Que o Thiago poderia ter dito. Putz, gente. Vai logo, né? Vamos engatar. Todo mundo me deu força. E eu liguei para minha mãe esse dia e falei assim, sabe, mãe, eu não sei. Eu acho que para o meu começo tinha que ser uma rede de notícia. Talvez televisão, canal fechado. Eu tenho essa sensação. Então, seis meses depois eu recebo o convite para a CNN. Eu falei, ô manifestação. Ô, 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 Gabi, você recebeu o convite... Desse diretor aí, que tinha me visto lá. Que te viu nos bastidores da Recall News. Só uma pergunta que estava no final, mas eu não tinha a Anitta ainda. Não, nada. Ela era minha amiga. Já era sua amiga. Mas ela nem sabia que eu queria fazer isso. Eu lembro até dela falar para mim, amiga, que o que o que? O que, o que, o que, a hora que você caiu na CNN, então, você era... Ninguém tinha te visto na televisão. Tinha, sim. Eu já tinha participado de... Em três oportunidades de um jornal fazendo um comentário. Mas eu tinha 30 mil seguidores no Instagram. Por quê? Eu conheço um monte de gente famosa, né? Vocês sabem. Quem variava, até porque você... É, por causa do Tiago. Ou vivia nesse showbiz de todos os finais de semana, acompanhando o Tiago. A gente nos carnavais. Como que era? Eu estava ali com todo mundo. Então, eu conhecia as pessoas, mas... É, mas eu... Então, às vezes... Ah, você está lá, eu estou com a Anitta, Anitta me posta. Vêm uns seguidores. Eu falava ali com a galera dessa minha audiência. O Iúde, que está aqui também fotógrafo. Quantas fotos você fez? Sim, né? Não tinha nada. Só que eu estava ali na rabeira dos famosos. Aí você pega a foto do Iúde, entendeu? Para quem quiser aproveitar, depois a gente posta uma foto do Iúde. Vocês miram nele no evento. Olhou, tem um bastão de LED. Vai lá. Segue a luz. Mas você queria ser famosa? Você queria parecer uma coisa. Ian, eu não sei se eu nunca... Eu não sei se eu pensei no ser famosa. Eu nem sei o que é ser famoso. Porque hoje, no Brasil... Será que eu sou famosa? De quem é famosa? Anitta é famosa. A gente anda com você no shopping e você é famosa. Não, tá. Mas tem graus, né? Mas eu queria atingir muita gente. Sim, queria. O que eu queria entender é o seguinte. Apesar de querer ser famosa, você não queria ser famosa a qualquer custo. Não. Tanto é que você se preparou. Primeiro, você se embasou, né? Para você poder se dar o luxo de ser famosa. Primeiro, você foi... Sim. CDF. Mas quero pontuar que não tenho nada contra quem queira ser famosa. Eu só acho que o custo que a gente não pode admitir, para nada, é o custo que prejudica o outro. Ou prejudica a nós mesmos. Exato. A nós e aos outros. De resto... Eu não sabia dessa história de você ter estudado primeiro para poder realizar o sonho de aparecer depois. E aí você vem com uma super oportunidade e você fala não. Então, assim, eu queria entender, assim... É uma loucura, né? Aquariana, assim. É para deixar a cabeça da pessoa realmente embaraçada e... É que... Então, eu vou explicar. Tinha uma coisa... Você é religiosa? Não, tinha uma razão fundamental. Não. Não. Não tinha uma coisa falando... Tinha a minha convicção. Eu sou uma pessoa de convicções firmes. Não sou uma pessoa intransigente nas minhas convicções. Eu mudo as minhas convicções. Mas firmes no sentido de que, para eu ter, de fato, uma convicção, eu demoro tempo para construí-la. E eu questiono e tal. Uma das minhas convicções, e que permanece, é... Quando eu falo sobre assuntos que são relevantes, não só para a minha vida, mas que impactam na vida de outras pessoas, e se eu considero esses assuntos importantes, e se eu acho que eles têm que ser tratados com deferência, eu não posso admitir um ambiente que, de alguma forma, ridicularize esse assunto. E o que eu senti naquele momento daquela proposta, na forma como a coisa se estruturava, é que o assunto, a pauta que eu traria, o fato dela ser precedida e sucedida de uma maneira que não me deixava confortável, eu achava que aquilo podia retirar a relevância da pauta. E eu sentia que contribuí para aquilo não fazer parte das minhas convicções, que é um pouco o que me fez depois sair do debate. É claro que você... Às vezes as pessoas te apresentam um projeto e ele toma outra forma na prática. Quando eu percebi... Quando a gente discute, por exemplo, a realidade das pessoas na pandemia, a gente discute a fome, tá? É um assunto relevantíssimo. Vamos pensar que a gente está num debate. E aí o seu debatedor, ele traz argumentos... Não argumentos, mas ele traz falas, porque se você não tem fundamento, não é um argumento, ele traz falas que distorcem dados, que manipulam a realidade e que acabam por vulgarizar uma situação importante. Não é só para mim. É para a vida dessas pessoas. Eu não posso estar nesse lugar. Não está certo. Eu não posso compactuar com isso. Porque é um desrespeito com outras pessoas. Lembra do que eu falei para você? Eu acho que você... Quero ser famoso só para ser famoso. Show! Não pode prejudicar a si, não pode prejudicar os outros. Então eu não posso estar num lugar que vulgariza temas relevantes. E eu sentia que aquele projeto, por X razões... Não tinha mudado. Então não dava para eu estar lá. Ainda que isso pudesse me levar para onde eu desejei. Não. Tem concessões que eu não faço. E é isso. É um compromisso com a sua verdade. Gabi, e falando desse momento, porque foi um crescimento exponencial dentro de uma pandemia. E eu acho que a... Também acho estranho falar fama, mas realmente essa visibilidade ampliada, essa lupa que todo mundo passou a saber quem era Gabi Prioli, teve um delay porque você ainda ficou muito tempo sem ver as pessoas, sem conviver com as pessoas. Como foi quando você voltou e aí você começou a ter essa pessoa chegando com você no shopping, restaurante, pedindo para tirar foto, falando que... Eu recebo muitas pessoas que falam assim, ai fala para ela que eu sou fã, fala para ela que eu me identifico, que ela é minha voz, que eu penso como ela, que eu idolatro ela. Como foi isso para você? Só uma coisa, você postou um videozinho falando que estava vindo para cá e aí eu repostei, eu recebo uma enxurrada de mulheres falando, eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Tipo assim, é impressionante. É sério. Então eu acho que duas sensações. A primeira é de estranhamento. Porque obviamente você... Eu não imaginava. Então você está num lugar, a pessoa fala... Às vezes acontece que eu estou andando na rua, eu já estava em Umba Tuba. Aí eu estava andando na rua, uma pessoa passou para mim e fez... Junto! Porque... O que que foi? O que que tem comigo? De rato. Eu ia estar aqui no saco. A gente estava em Paris agora. Aí a pessoa... Imagina se está em Paris. Gabriel, olha o ar! Gente, cuidado com a abordagem. E aí tem outras coisas que você pensa assim. Sei lá. Eu quero espremer um cravinho no espelho do banheiro do shopping. Já não pode mais. Só que você descobre isso quando acontece. Mentira. Porque você não fica pensando... Você fez isso? Claro que sim. Ai, que nojo. Não, gente, o cravinho... Não esprema um cravo em espinhas. É a primeira vez. Mas você sabe que eu espremo... Gente, desculpa. Você tem um... Você não espreme, não. Não. Mentira. Tem um pontinho amarelo na sua cara. Ele pede para eu espremer. É muita folga, olha. Todo mundo espreme. Não fosse isso. Os dermatologistas não ficariam o dia inteiro na nossa olhada assim. Não pode espremer. Ele sabe que a gente espreme. É isso. Você não pode mais. E aí você começa a pensar. Gente, o que eu faço que eu não posso... Sei lá, entendeu? Então é um primeiro estranhamento. Mas a segunda coisa que é maravilhosa é a seguinte. Então pensem comigo, para vocês tentarem entender. Eu valorizo demais a minha voz. Eu faço questão de não ser silenciada. Esse é o meu discurso. E o meu discurso é um discurso de liberdade. Quando uma pessoa diz, ela é minha voz, ela basicamente está falando que eu represento para ela aquilo que é mais importante na minha vida. A sua responsabilidade vai para o céu, né? Não é responsabilidade. É minha gratidão. Eu poder ser para alguém um fortalecedor para que essa pessoa caminhe em direção à liberdade dela, que é o que eu quero. Porque eu acho que quanto mais as pessoas forem livres para ser quem elas são, para se expressar como as faz felizes, melhor vai ser a vida de todo mundo. Porque a gente se relaciona. E quanto mais gente feliz e satisfeita e completa a gente tiver, melhor vão ser as nossas relações e o ambiente que a gente cria com elas. Eu não consigo descrever para você a satisfação que é isso. Eu fico assim, eu falo, eu sinceramente agradeço, eu falo, Deus, universo, qualquer que seja a sua crença numa força superior ou se você não tiver a si mesmo, obrigada por eu ter a possibilidade de realizar meu sonho nessa magnitude. Gabriela, Gabrielinha, como você se vê feliz? Eu me vejo falando para muita gente. Eu me vejo tendo voz. E aí eu ser voz para outras pessoas? Aí que não. Gabi, deixa eu aproveitar essa deixa para tocar num assunto um pouco mais delicado. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí você mexe nas feridas. E você é uma mulher preparada, você é uma mulher que intimida. E aí você, automaticamente, você tem pessoas que te amam e pessoas que te odeiam, pessoas que se incomodam. Eu não vou perguntar se você recebe hate, porque eu sei que, obviamente, você se intimida, você recebe ameaças, você se intimida com isso. Tipo, quando você, por exemplo, assuntos políticos, que eu acho que é um assunto que você domina, enfim, eu acho não, né? Você domina, tanto é que você ensina. Como que você, como que é isso? Você mexer com, você mexer com a pessoa que você está, de certa forma, descendo o pau, tacando o pau? Olha, vou falar várias coisas a partir dessa pergunta. Eu falo várias coisas a partir de qualquer pergunta. Desculpem. Primeira coisa é, você é intimida. Não deveria. Eu, porque, vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa que fala de forma agressiva? Eu imponho a minha visão às outras pessoas? Mas a inteligência incomoda. Ah, por quê? Porque uma coisa é você discutir com a pessoa que tem a... Não, eu estou falando isso porque, assim, eu detesto ser, ainda mais quando eu estou entrevistando agora, eu preciso me sair desse lugar. Mas eu preciso pensar em mim para poder entrevistar quem está aqui. E eu pago um preço muito alto, não por eu ter argumento que geralmente eu tenho, mas pela forma que eu falo. Então, às vezes, a forma de eu falar afobado quer dizer que eu também estou nervoso, entendeu? Você não. Você mata com... Você está sempre com essa cara aqui, que vocês estão vendo. Não, eu... Ela me chamou de rãozinhos aqui. Vocês vão ver daqui a pouco. E não é. Eu também sou. Mas é porque é isso. Você tem argumento. Você é inteligente. E isso intimida. E isso incomoda. Eu sei que incomoda. Como que você lida com isso? Mas, assim, o fato de eu estar sempre assim, não significa que eu não seja uma pessoa como você. Eu sou menos emoção, mais razão. Eu sou super emoção. Você me conhece intimamente, você sabe. Só que eu acho que, estrategicamente, essa postura é a melhor para eu propagar a mensagem que eu considero relevante. Então, eu seguro a minha onda e faço o meu trabalho, o meu trabalho. Tem gente... Foi um aprendizado, tá? Eu achava que eu ia receber mais hate. Nas minhas redes, nas quais eu interajo mais, Instagram e YouTube, eu quase não recebo. Eu nunca recebi uma ameaça. Nunca. Não tem. Mesmo. Tem gente que discorda, tem gente que vai lá e fala... Tô falando de gente grande, não tem isso. O quê? Tô falando de você mexer em caixa de marimbondo. Tipo assim, não existe isso. Calma que eu vou chegar lá. Então, da galera, assim, eu tenho menos hate. Acho que talvez... Não sei por quê. Mas, enfim, menos. Agora, tem outras redes, por exemplo, Twitter, que eu sofro bastante hate. Mas é uma coisa interessante. Porque é um hate de uma galera que não me acompanha e que me odeia porque me odeia. Às vezes, assim, eu... Muitas e muitas vezes, as pessoas vão lá, me atacam, me atacam, me atacam, me atacam por um motivo. Aí, alguém do grupo dessas pessoas faz a mesma coisa que eu. Aí, você faz... Bem quietinho. Silêncio. Outro cenário. Eu tenho uma fala completamente distorcida. Aconteceu não uma, nem duas, nem três vezes. E aí, você pensa, pô, em tese, é uma galera aí que preza por essa repúdio às notícias falsas e às distorções e à violência, né? Então, a pessoa vai checar a fonte primária, vai lá ver o que, de fato, eu falei, vai me perguntar. Não. Nunca. Por quê? Porque essa pessoa é outra coisa. Não é o que eu falo que incomoda. É outra coisa. O que é, eu acho que varia de pessoa pra pessoa. Mas a pessoa já tem uma ressalva. Claro que tem gente que discorda daquilo que eu falo. E não tem problema. Não tem problema discordar de mim, eu discordo de um monte de gente, pessoas com as quais eu convivo, inclusive. Se a gente fizer isso de maneira respeitosa, tá tudo certo. É claro que eu não tô falando de comportamentos, enfim, discurso de ódio, criminoso, etc. Com um intolerável retirado aqui do âmbito da nossa conversa. Mas tem gente que me detesta porque me detesta. E aí, não tem muito o que fazer. Porque eu vou gastar, veja, eu tenho um monte de gente falando, ela é minha voz, ela me ajuda, ela fala. Eu vou gastar minha energia com essas pessoas ou com uma pessoa que me odeia, porque me odeia, eu nem sei por qual razão. E qualquer coisa que apareça, ela aproveita pra despejar o ódio. Eu vou gastar com essa pessoa que curte meu trabalho, não com esses outros. E tem uma outra coisa interessante que é perversa desse mundo. Que é, conforme você vai ganhando visibilidade, você tem no seu poder, em alguma medida, é claro, a gente não precisa falar do poder que é das plataformas e tudo, mas um público. Certo? Sim. Se eu ataco a pessoa que tem mais visibilidade e dou a sorte dela me responder, o que acontece com a minha visibilidade? Ela cresce? Mesmo que essa pessoa não me responda. Se eu faço um tweet hoje falando assim, ah, o João Alberto teve um comportamento que eu não gostei. Ninguém sabe quem é o João Alberto, então ninguém vai parar pra ler aquele tweet. Agora, se eu boto ali um arroba... JLo. Aí rola, entendeu? Não fala a moda JLo. Eu vou ter também, aí amei o documentário dela, aliás, adorei. Quando ela fala dela ter sido subestimada na reportagem, chorei junto. É, e aquele show, depois eu assisti inteiro, amei. Mas enfim, existe essa dinâmica perversa. Eu tava até conversando com o Dani antes da gente começar a gravar, falei, nossa, tô muito feliz de gravar aqui, porque vocês são meus amigos. E eu sei que eu tô num ambiente, não que vocês não possam me fazer perguntas duras, claro que podem, até porque eu não tenho medo delas. Eu apareci publicamente falando sobre temas duros, gente, assim, numa boa. Acho que já deu pra ver que eu não tenho problema. Mas eu tenho um problema com falta de integridade. E você percebe que, às vezes, a pessoa quer jogar uma casca de banana ou pega, a partir de uma conversa que você teve, uma edição, pra distorcer alguma coisa que você disse. E, às vezes, e já aconteceu comigo e não foi só uma vez, tem gente. Tem gente, Daniel, com quem você convive. E que, de repente, usa... É como se, hoje, por exemplo, alguém fizesse uma piada no Twitter com o Daniel e dissesse, ah, depois que começou a namorar o Ian, o dermatologista parou de estudar, viu? Agora só se preocupa com a roupa, tá bom? E aí isso ganha alguma relevância e falar sobre aquele assunto dá like. E aí vocês entram lá no Twitter e eu falo assim, ah, gente, eu gosto de roupa, mas eu não parei de estudar. Aí vocês vão falar, oi? Como que alguém quer minha amiga? Como que você pega um negócio desse, que é uma distorção, uma mentira, que é uma violência contra mim, e você... Aí a pessoa faz a gracinha, porque não pensa no outro ser humano que tá lá. E aconteceu, uma vez isso aconteceu comigo, não era uma pessoa tão próxima quanto vocês, tá? E eu falei, gente, eu fiquei tão chocada que eu fui pra minha rede, pro meu Instagram, falei, eu vou parar de seguir, eu não quero ser amigo nem virtual de uma pessoa dessa, que surfa numa onda de ódio contra mim, e foi uma onda importante de ódio nesse episódio, eu tava extremamente fragilizada, porque a gente dói, tá? É normal, passa, mas a gente dói, principalmente porque a gente não pode responder pra não ajudar na visibilidade do outro, ainda que nós tenhamos resposta. É muito... É violento, você tem que se conter, embora você tenha o que responder. E aí eu fui lá pra parar de seguir, e quando eu entrei nas mensagens... De DM? A última mensagem era uma mensagem minha, no momento em que essa pessoa foi hostilizada, e a minha mensagem era, não se rende, você é uma pessoa bacana, se você precisar me chama, eu sei que dói, mas vai passar. E aí você pensa, cara... Dois sentimentos, né? Primeiro você chora, porque você fala, como que a pessoa teve coragem de fazer isso? Mas depois quando você se recompõe, você pensa, bom, essa é a nossa diferença... Não, essa é a nossa diferença, querendo ou não, as pessoas entregam aquilo que elas têm. E graças às forças do universo e à forma como eu me estruturei na minha vida, eu tenho muito pra entregar. E muita coisa boa, porque a minha vida é preenchida de coisa boa. Eu tenho grandes amigos, eu tenho uma família incrível, eu tenho uma profissão que eu amo e que eu, enfim, desenvolvo com todo o prazer do mundo. Então a minha vida é preenchida. Tá falando pra muita gente. É isso. Eu sou feliz. Amém. E falando sobre a sua importância, sobre o seu papel, sobre ser voz pra tantas outras pessoas, eu sei que hoje você vive a sorte de um amor tranquilo. Alguém que você... Não é nem... A gente fala de sorte, mas a gente sabe que a gente tem o que a gente realmente merece, o que a gente entregou pro universo. Mas eu sei também que você nem sempre teve essa sorte, que você também já passou por relacionamento, você já falou abertamente, por isso que eu me sinto à vontade de perguntar isso pra você. Você já falou abertamente... E você sabe, né? É. E eu tava ali do seu lado naquele momento quando você viveu um relacionamento abusivo. E é muito interessante, é muito humilde da sua parte, né? Porque, assim, todo mundo te vê nessa posição. Primeira coisa que eu pergunto, Gabriela Prioli. Inteligente, intelectual, ela entende de tudo. E é muito legal, porque desde o começo, no seu posicionamento na internet, com a sua grande visibilidade, você também mostrou um lado vulnerável e, por vezes, você contou sobre esse relacionamento abusivo, mostrando que todo mundo tá sujeito a isso a qualquer momento. E como foi? Como você deu o clique que você falou assim, gente, calma aí, o que eu tô vivendo? Como cair nessa? Você sabe, Dani, que você falou da sorte de um amor tranquilo e depois você falou a gente recebe o que a gente merece. E eu acho que nem todo mundo, tá? Eu acho que é sorte mesmo. Eu falo que toda existência é marcada por um traço de contingência. Às vezes, as pessoas são super merecedoras de um amor tranquilo e saudável e não conseguem porque a gente vive numa cultura com falhas e que tem doenças pra gente curar. O fato de eu ser uma mulher que se posiciona e que profissionalmente se desenvolveu, na minha percepção e na minha experiência pessoal, foi um dificultador nos relacionamentos. Porque eu ouvia que isso amedrontaria os homens e que isso intimidaria as pessoas. Então, eu precisava me conter. E, putz, o quanto você vai se conter é dificílimo. O quanto que eu posso fazer de concessão aqui pra não perder completamente quem eu sou? E você não sabe, você vai no tentativo e erro. Então, nos meus relacionamentos, era interessante porque eu tinha uma amiga que até brincava e que quando eu passasse de dois anos, eu ia casar. Porque eu me moldava tanto que chegava uma hora que eu falava... Não quero mais! Quero ser eu! Vai embora! Tchau! E aí, só que aí a pressão vai aumentando, você vai ficando mais velha. E a sociedade diz pra mulher que ela tem que casar, você tem que casar, você tem que ter filho. Você não é completa. Eu lembro uma brincadeira que minha mãe fazia, porque começou essa hora da pressão pelo casamento e eu sofro, como todo mundo, gente. E vou amadurecendo a partir das minhas vivências. E teve uma hora que eu era nova ainda. Deve ter uns 20 e poucos anos. E a minha mãe falou, gente, o que é isso? O que foi? O problema é não ter casado? Fala que você é divorciada e já casou. Entendeu? Pronto. Ah, já casei e separei. Minha mãe disse, ai, saco! Não, minha mãe nesse processo foi ótima, porque ela... É o melhor conceito, eu já vi na minha vida esse. Sabe? Que discurso você acha que vai satisfazer as pessoas? Então, fala. E aí, mas eu comecei a entrar numa dinâmica por muitas questões que eu trato na terapia e tal, e sobre as quais eu ainda não falo tão abertamente assim. Mas uma das coisas é, eu queria um parceiro forte, porque eu me achava uma mulher forte. Mas eu confundia força com agressividade. Então, eu acabava buscando os meus algozes, deliberadamente. Quando eu conheci o Tiago, e eu digo, se eu tivesse conhecido o Tiago antes, eu não teria sabido reconhecer a força que eu queria nele. Porque o Tiago, vocês conhecem, o Tiago é o cara mais doce que tem. E ele é o cara mais forte que eu conheço, mas sem nenhuma dúvida. O mais seguro, minha relação mais saudável, assim. Eu sempre tive namorado, o ódio, ciúme, assim. Tiago, amor, confio no taco dele, assim. Entendeu? Pra ele, ó, se perder, né? Tá só no seu. Então, foi uma novidade pra mim. E eu só percebi isso vivendo relações absolutamente doentes. A relação que você fala, que você viveu de perto, eu lembro de te ligar desesperada. Eu vivi uma vida terrível. Terrível. Eu não tinha paz, altos e baixos o tempo todo. Você não sabe como a pessoa vai reagir às coisas. E aí você não sabe... Imagina você ter o seu parceiro, você não sabe como falar com a pessoa. Não sei se eu posso falar, se eu não posso falar. Se eu falo agora, se eu ligo, se eu não ligo. Você tem que se medir o tempo inteiro. É um desgaste emocional terrível. Eu vomitava todos os dias, de nervoso. Eu vivia num estado de tensão. De lembrar... E eu tenho consequências disso, tá? Mesmo com o Tiago, eu lembro, no início do nosso relacionamento, uma vez eu perdi um carregador dele. Achei que tinha perdido. E ele perguntou, ah, você tá com o carregador? E eu... Porque só eu perco as coisas. E nessa minha outra relação, eu perder uma coisa era ficar cinco dias sem falar comigo. E a pessoa... Eu tenho umas dinâmicas muito perversas e você não percebe absurdo daquilo. Porque você já tá naquele jogo, enfim. E eu lembro que eu comecei a falar, a hiperventilar, falar, desculpa. Não, o carregador, ele falou... É um carregador, pode perder. Se você perder meu celular, eu não vou me importar. E eu fiz, tipo... E uma outra vez, a gente foi na sua casa. E a gente ficou lá, sabe? Era ainda na cobertura. A gente ficou lá bebericando alguma coisinha, tal. Só a gente, nossos amigos, o Cetra tava. E a gente ficou até de manhã. E eu e o Cetra fomos pra casa, a gente passou no McDonald's. Eu lembro, eu lembro, super. E a gente comeu o lanche. E eu, você não tava, você não existia. Você não tinha chegado na turma. E aí, a gente comeu o lanche e eu fui pra casa, de dia. Eu não conseguia dormir até ele acordar. Pra eu dizer pra ele que eu tinha voltado pra casa de manhã. De medo. E quando ele acordou, eu mandei... Ah, eu fiquei lá no Dani. E... A gente ficou com medo, né? E aí, eu passei com o Cetra, comprei um sanduíche. E ele falou... Ah, tá bom. Beleza. Vai dormir. Isso já era o tirado. Ah, tá. Vai dormir mais? E eu fiz, tipo... Ufa. Mas você traz o trauma. Total. E a minha mãe, de novo... Você lembra que eu ligava muito. Ligava pra você e tal. Porque eu ficava sozinha. Porque eu não... E um dia eu liguei pra ela. E minha mãe falou assim... Ai, Gabi... Eu te amo. Eu vou te ouvir pra sempre. O quanto você precisar. Mas assim... Você não tem mais o que fazer, filha? A única coisa que você faz na vida é se preocupar se esse cara vai reagir assim. Pelo amor de Deus, vai viver. Que incrível. Mãe é fogo, né? E aí, ela falou assim... Sabe, vai fazer uma academia e tal. Aí eu falei pra ela... Eu queria, mas a academia que eu pensei em fazer, que aqui perto é muito cara. Ela falou... Gabriela, você tá fazendo três sessões de terapia por semana. Faz uma, você fala, caramba. Reduz a terapia e faz uma academia. Aí eu fiz a matrícula na academia, onde eu conheci o Tiago Mansur, meu marido. Mentira, que foi assim. É! A gente precisa lembrar que eu tenho uma participação nesse conhecimento. Com o Maravilindas. Ah, e foi o Maravilindas. Gente... Porque eles paqueravam o Tiago, entendeu? A verdade é... Vamos lá, vamos explicar. Conversa mais chata essa. Na verdade, a gente tinha um grupo. É. Gabi, eu, Tiago Cetra, Tiago Moura e Guilherme Silvestre. E esse grupo chamava Maravilindas. E nesse grupo, nós já éramos fãs de Jetlag. Nesse grupo eu era o Power Ranger preto, pra vocês entenderem. Eles paqueravam o Tiago Mansur. A gente admirava muito o trabalho do Tiago Mansur. A gente já admirava o Tiago Mansur. E um belo dia, nesse grupo, a gente comentou no grupo, falando assim, Nossa, aquele DJ lindo e tal. Tá curtindo as nossas fotos com um monte de foguetinho. Eu tinha visto o Tiago na academia. E eu não sabia. Ela fez a fogueta. Eu não sabia quem era. E aí eu assim... Calada. Que calada vence, né? Falei. Ah, é? Mandei. Ai, quem é esse DJ? Não, mas ele é gay. Aí ele fala... Aí o Cetra respondeu uma coisa que eu não posso falar aqui. Não posso. Não, porque eu vou expor o Cetra. Mas basicamente ele disse, se a gente soubesse... Mas eu exposto que o Cetra é? Se a gente soubesse, a gente já teria reticências. Fica pra imaginação. Ah, não, gente. Então, e aí eu falei, ok. Aí eu falei, ah, DJ e tal. Beleza. E fiquei ali com aquela informação. Disponível, né? E aí eu encontrava o Tiago esporadicamente na academia. Ficava olhando. Começou a ficar ridículo. Ridículo. Ele ia pra cá, eu ia pra cá. Ele ia pra cá, eu ia pra cá. Ele ia pra cá, eu ia pra cá. E aí eu falei, eu preciso falar com esse homem. Mas eles paqueravam no começo? Não. Não tava nem aí pra mim. Amor. Ela paquerou. Paquerei muito. Não tava nem aí pra mim. Aí eu olhava, olhava, olhava. Aí eu falei assim, não dá mais. Porque eu tô passando vergonha. Eu vou falar com esse homem? Que a gente não vai ter papo em comum e tal. Não vai dar certo. E aí eu fiz o quê? Tirei a camiseta. Fiquei só de top. Eu ia falar, eu não vou falar. Né? Belíssima. Depois de ter corrido, assim. Aí cheguei e fiz assim. Ai, suada. No meio da academia, eu falei assim. Você é DJ? E aí? É verdade. Bem solta. E ele tava fazendo treino de tiro na esteira. E ele saiu assim. Você foi do lado da esteira e falou assim. Que foi. Você não sabe, ela é Gabriela Priori. Ele saiu. Calma, melhora. Ele saiu da esteira assim. Falou. Sou. E eu fiz. Eu não tinha o resto. Eu só não tinha essa fala. Você gostou dele. Aí a gente começou a conversar de festa. E tarará. E aí eu... Sabe se ele era gay, né? Aí eu falei assim. Ai, eu tenho uns amigos que foram na festa que você tocou. E falaram que você é lindo e tal. E assim. Não sei se você tá solteiro. Mas tenho vários amigos. Ele falou. Ah, obrigada. Eu acabei de me separar. Mas na verdade eu curto meninas e tal. Mas assim. E eu aqui. Ai, graças a Deus. Entendi. Ah, legal. Eu também tô solteira. Não, falei assim. Ah, eu não... Sabe. Eu não sei muito essas festas que você toca. Eu não era muito da balada mesmo. Mas eu me fingi mais de desentendido do que eu era. Tipo, sabe? Dá uma esnobadinha. Só que o Tiago. Que eu que falei. Um cara seguro. Ele não caiu nesse jogo. Então ele falou. Ah, tá bom. Legal. Eu vou contar tudo porque é ridículo. Não, eu... Mas deu certo. Tá? Então, enfim. Aí, esse dia ele desceu da esteira. Não sei o quê. E o mais é. Eu não falava com ninguém na academia. Nem ele. Então tava meio todo mundo na academia assim, né? O que eles tão fazendo juntos? Você tá rindo, né? Aí a gente... Essa academia que a gente tinha. Você saía assim. Tinha a porta. E tinha uma escada pra você ir pro vestiário. E ele falou assim, ah, vou pegar minhas coisas no vestiário. Academia fechando. Vou pegar minhas coisas no vestiário. E eu falei, tá bom. O que que eu fiz em seguida? Ficou na porta do vestiário. Fiquei do lado da escada esperando. Que mentira. Por quê? Determinada. Não, não. Aí ele subiu a escada. Eu tava lá, né? Ele fez tipo... Maravilhoso. E falou, você quer uma carona? E eu falei, não, obrigada. Tchau. E fui embora. Você ofereceu carona pra ela? Ah, eu falei. A academia fechou. Ela tá lá até essa hora. No meio do nada. No meio da academia, ela continua aí. Eu falei, tá com medo de embora até essa hora. Então, é de estrada. Olha lá. A pessoa que é estrategista perdendo toda a visão, né? Aí, beleza. A dignidade. E eu falei pra ele no meio da conversa assim, sou advogada, trabalho no tal escritório. Porque eu falei, o cara vai o quê? Me mandar um e-mail, né? Tentar encumprir da conversa. Sei lá. Não pediu meu telefone. Você deu o e-mail? Não, eu falei. Oi, sou advogada. Trabalho no Toron Advogado. Você entra no site do Toron Advogado. Na rua. Porque eu faria isso, mas eu não conheci o Thiago Massuro. Nunca. Conhecendo ele hoje. Sabe qual é a chance dele entrar no site pra ver? Ele não entrou no mundo. É, né? Jamais. Aí, beleza. E aí, eu fiquei o quê? Que hora que eu vou encontrar esse homem? Porque até então, eu achava que ele era DJ. Então, ele trabalhava da 1 às 6 da manhã, entendeu? Eu achava que era que nem eu que tenho um período ali. Ele também chegava e não sabia que o show demora uma hora e meia. Não tinha ideia. E aí, já tinha passado minha fase de balada. Eu tive uma, mas ela já tinha passado quando eu conheci o Thiago. Aí, um outro dia... A gente se encontrou... Ah, minto. Aí, um dia... Porque ele era garoto propaganda da academia. E aí, no aniversário da academia... Que, aliás, é nossa academia também. No aniversário da academia, ele posta o quê? Uma foto dele sem camisa. Aliás, belíssimo. O Thiago sem camisa. Quem não viu, vejam. Joga no Google. Gente, tem foto dele no lacrado da Nova. Não, tem foto dele no outdoor da Calvin Klein, amor. Tem foto dele com a Brick State. Vai. Exatamente. Tem esse ainda. Eu não sabia. Mas depois que eu soube aí, eu falei... Vou pegar pra mim. Aí, ele postou a foto sem camisa. E aí, eu falei... Tudo bem que ele não mandou o e-mail. Mas eu vou deixar meu orgulho de lado, porque esse abdome merece. Aí, eu mandei uma mensagem no inbox pra ele. Falando o quê? Botando a culpa no Maravilindas. Mandei assim... Você não sabia disso, hein? Não, essa parte não. Contei pra ele, sei lá, uns dois anos depois. Mandei assim... Ai... Olha o que eu recebi no meu grupo de amigos. Gente, usou o print do grupo. Total. Mas era mentira, eu não tinha recebido nada. Eu só queria ter uma desculpa. E aí, ele me respondeu. Aí, a gente ficou... No Instagram, ali no inbox. Entendeu? E conversa aqui, conversa ali. Combina de na academia, tal, tal. Uma coisa que eu falei pra ele que foi muito boa... É que a gente ter se conhecido lá na academia e não ter, de cara, exposto às nossas intenções, vai... Ajudou muito. Porque eu acho que hoje em dia... Não tenho nada contra coisas rápidas. Mas, às vezes, se você quer conhecer mais a pessoa, você quer sair mais vezes e tal... Parece que tem uma pressão, sabe? Pra você desenrolar logo. E a gente não teve. Porque a gente ia pra academia, aí a gente tomava um suco, e aí batia um papinho, depois esperava o dia seguinte. Então, prolongou. A gente ficou nessa de... Tê, 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 no... E fingindo que a gente era brother, sabe? Tipo, ah, ha, 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 sem declarar intenções. Só que a coisa começou a evoluir. Então, sabe? As mensagens... E eu falei, ai, sei lá o que passou pela minha cabeça, um dia eu cheguei na academia, e ele tava lá fazendo costas, puxando o treco aqui. E eu parei do lado e falei, olha, não dá mais. Porque a gente fica conversando, que não sei o que, tipo, DR. Que a gente não vai mais falar, porque não sei o que, sei lá o que... Você deu uma chamada na chincha. Eu também, não. Falei, ah, não quero falar mais, sei lá, porque acho que era pra gente ser amigo, mas a coisa tá indo pra um outro... Aí ele... Com o treco aqui. Aí ele... Falei, 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 ele olhou pra mim e falou assim... Ah, mas eu não quero parar de falar com você. Eu falei, ah, então tá bom. É ridículo. Super estrategista. Não. Super estrategista. Um mês depois ele tava morando comigo, tá, gato? Então, assim... É, meu bem. Pode não ser uma estratégia óbvia, mas se funcionar, ela funcionou. Queria só dizer. Aí, um belo dia, era sábado, e eu mandei uma mensagem pra ele falando, porque a gente só se encontrava na academia, falando, onde você tá? Ele falou, tô conversando com a minha mãe e com a minha avó. E vou pra Guarulhos, o aeroporto, mais tarde que eu tenho um show. Falei, eu vou te levar. Ele falou, tá bom. E aí eu fui levar. Não tinha ficado ainda? Não, na hora de despedir, dei um beijo. Meu Deus do céu. E aí ele foi viajar, e foi muito bonitinho. Porque ele me mandou uma mensagem assim. Fiquei mexido. Entrei no aeroporto, comprei um alfajor. Não gosto de alfajor. Dei uma mordida e joguei fora. Nossa, que fofo. E aí a gente, enfim, no domingo ele voltou pra São Paulo, porque ele tinha feito o show, a gente saiu pra jantar, e pouco tempo depois a gente tava morando junto, e eu mandando pro Tiago Seta. A gente precisa almoçar, a gente precisa almoçar, a gente precisa almoçar. E segundo ele, ele falou, gente, o que aconteceu com essa garota? Que louca. Que ela tá querendo contar. E aí quando ele chegou no restaurante que eu escolhi, ele viu o Tiago sentado na minha mesa. E ele falou, a lição foi, não mande foto de boy no Maravilindas, porque a Gabriela, tá na calada da noite. Tá larica. É. Vai lá, ó. Não deu certo. E eu, ó, calada vence. Papo boy. Não deu certo. Ô Gabi, vamos dar um pouquinho de assunto agora, porque eu quero conversar sobre vaidade. Nitidamente você é uma pessoa vaidosa, que se cuida, que gosta de se cuidar. Já falou um pouquinho sobre esse momento que na infância até tinha essa coisa de te ridicularizarem, porque tinha essa proibição de ser vaidosa. Mas eu acredito que a relação com a vaidade pode mudar um pouco quando você se vê exposta como você é hoje. Dessa trajetória dos últimos anos que você vem trilhando, você sentiu isso de alguma forma? Existe alguma pressão? Alguém já te falou assim, ai, você devia mudar isso, você devia mudar aquilo, isso vai te ajudar mais. Como que é isso? As pessoas, tem muita gente sem noção, né, galera, que fala, tipo, ai, aponta traços físicos e tal. Quando eu comecei na TV, bem no comecinho, algumas coisas que eu já não amava, mas que eu convivia, e você sabe que a minha relação com beleza é muito, eu gosto de melhorar, mas eu não gosto de me desnaturalizar, assim. Eu não quero ser outra pessoa, mas eu gosto de fazer um tratamento e tal, e por isso que eu tô com o Daniel, tô com o Daniel desde a primeira clínica dele, né, Daniel? É mesmo. A gente tá muito bem não só como amigos, porque se ele não fosse um bom profissional, eu não estaria aqui, sem dúvida, não, absolutamente sincera. Quando eu estreiei na TV, me vê ali naquela tela, então, sei lá, eu tenho, eu falo, uma verruguinha aqui, a ponta do meu nariz de lado, eu ponto um pouco pra baixo, a minha orelha, que é mais abertinha, eu acho que eu ainda vou fazer a cirurgia, mas o que eu me coloquei como prazo foi, eu vou esperar passar pelo menos um ano, pras pessoas me verem com todos esses, aspas, defeitos, mas aquilo que me incomodava. E se depois desse tempo, por mim, eu ainda quiser fazer alguma coisa, pra me sentir mais confortável, eu faço, mas eu não vou fazer pela pressão, por achar que eu tenho que, pra agradar, sei lá, quais olhos, porque afinal a gente ia agradar uns e desagradar outros, eu não vou ser unanimidade nunca, nem nas minhas ideias, nem fisicamente, nem quero, na verdade. Então eu senti, mas rapidamente eu falei, não senhor, eu peguei de volta e falei, essa é quem eu sou, e é isso, eu acho que a graça tá em a gente reconhecer valor naquilo que a gente é, do jeito que a gente é, sabe, porque aí a gente se fortalece. Eu falo da diferença porque a gente é o único que a gente é valioso, então são as minhas características únicas que me fazem que eu sou, então é isso, eu vou gostar, meu corpo é saudável, me permite fazer o que eu quero, realizar meus desejos. Ô Gabi, e a sua relação com a moda? Eu sei um pouco, mas acho que muita gente não... a loucura pelo sapato, né? Como que você tá... Eu virei advogada porque eu queria usar roupa de advogada. É sério? Tudo tem um link, né? Amor, saia lápis e escarpão pra mim, até hoje. Você tá na fase já de só comprar roupa pro bebê ou não? Não. Eu, na verdade, depois que eu engravidei, muito engraçado isso, eu virei uma pessoa que não compra. Por isso que eu acho que essa criança vai nascer no dezembro capricorniano, porque ela tá economizando desde já. Você não tá num momento de roda, então? Eu fui pra Paris agora, sabe quantas coisas eu comprei? Nenhuma. Você que me conhece sabe que isso... Não, mas eu sei que você não comprou nada porque você comprou um monte de imóveis pra sua casa. Não é por isso. Eu tô realmente, eu não tenho vontade de comprar. Agora eu tô comprando pro figurino do programa. Porque você gosta de moda, né? Eu amo. E eu amo desde criança. A minha brincadeira preferida era usar uma bota de franja marrom da minha mãe e dar volta no quarteirão. Quando a minha mãe teve que me tirar do balé, meu pai morreu, a nossa situação financeira apertou e eu fiquei muito triste. Ela falou, como que eu posso reparar a sua dor? E eu falei, fazendo pra mim a fantasia da dança de final de ano. E ela costurou, veludo e tal. E eu andava todos os dias com aquela roupa. Minha parada com roupa é um negócio assim, eu me sinto... Uma construção. Eu amo, adoro. Então assim, a gente foi pra Paris e a gente assistiu o Moulin Rouge, que eu nunca fui. E aí eu falei, ah, Tiago, não vamos porque não tem as primeiras fileiras. Ele falou, mas precisa ver da primeira fileira? Eu falei, claro que sim, quero ver o figurino. Não foi? Não foi porque não tinha as primeiras filas. Onde eu vou? Mas eu tenho uma obsessão com roupa. Eu lembro que meu pai deixou uma fita do balé Bolshoi. Eu lembro todos os figurinos. Eu acho assim, eu acho belíssimo. Sapato, meu negócio com escarpão até hoje. Eu sei. Tem que ser o formato do sapato, a inclinação do salto, como o salto é desenhado, a abertura na frente. Eu sou super cheia dos detalhes. Eu adoro. E eu sinto muito que essa maneira da gente se expressar seja tão tolhida. Eu, hoje em dia, quando eu lido com as pessoas, me apontando nas redes, pessoalmente ninguém faz isso. Mas tem muita coisa de, ai, ela está querendo chamar a atenção. Primeiro, aham. Segundo, e todo mundo está. A pessoa que está trabalhando na televisão, nas redes sociais, eu não sei como eu vou te contar isso, meu amigo, mas é a economia da atenção que chama. Enfim. E o que eu falo é, a pessoa se incomoda não porque você está tentando, mas porque você chamou a atenção dela. E ai a gente precisava trabalhar melhor as nossas sensações, as sensações que os outros nos causam. Porque se uma pessoa, como ela está vestida, como ela se apresenta, te incomodou, se aquilo doeu, presta atenção ali porque tem um desejo. Tem alguma coisa que você precisa trabalhar. E talvez seja só usar as roupas que você quer, que podem ser absolutamente diferentes das minhas, mas para você se satisfazer nesse lugar. E desde criança, eu, por exemplo, minha mãe fez uma saia de tule para mim quando eu era bem pequenininha. Eu só usava aquela saia de tule, com todos os complementos. No inverno, com meia calça de lã. No verão, sem meia calça. E ela era transparente, então eu estava sempre com a calcinha aparecendo. E minha mãe, show, vai viver. Minha mãe falava, eu lembro dela falar assim, ai, mas a calcinha está aparecendo. Ai, senta que nem menina. A minha mãe falava assim, ela senta do jeito que ela quiser, ela é uma criança. Se você está vendo algum problema numa criança sentada de perna aberta, é a tua cabeça que está doente. Com certeza. E eu acho que isso abre um espaço para muita coisa, né? Você está falando da roupa, mas eu vou para outro lugar, assim. Se você se preocupa com quem alguém está ficando, né? Amando. Tipo, é contigo o problema, né? Exato. Porque o que eu digo é assim, ó. A gente, eu não sei se está... Eu estou bem aqui, eu preciso ficar mais próxima, tá bom. Você está bem em qualquer lugar, Gabi. Obrigada. Nem sempre. A gente tem uma quantidade de energia limitada na nossa vida, a gente sabe. E uma quantidade de tempo limitada. A gente tem dois cenários possíveis. Um cenário, a gente usa essa nossa energia e o nosso tempo para nos satisfazer e perseguir os nossos sonhos. Outro cenário, a gente usa essa nossa energia para menosprezar, e o nosso tempo, para menosprezar os afetos, os sonhos, as realizações de outras pessoas. Eu sempre falo que a gente se concentrar na vida do outro é um mau negócio, não pensando nos meus amigos, por exemplo, vivendo relacionamentos homoafetivos maravilhosos e felizes. É porque eu penso que a pessoa que está preocupada com o casamento de vocês, por exemplo, ela está deixando de viver a vida dela. Ela vai amar, amor, vai viver. Então, é isso. E se a gente olha para alguma coisa, e a gente, Ian, por uma questão de construção de cultura, com traços religiosos, a gente é sempre desencorajado a olhar para esse sentimento que a gente pode chamar de inveja, tá? E que pode ser qualquer incômodo com aquilo que o outro tem. Felicidade, dinheiro, como a gente lida com isso é importante, porque o legal é a gente olhar para o que a gente sente. Não precisa ter medo do seu sentimento. Todo mundo é bom e mal, todo mundo tem luz e sombra. Então, quando você se percebe incomodado com o outro, olha por que você está incomodado. Todo mundo, em algum momento, vai sentir esse incômodo. É assim, a gente sente mesmo. A gente é gente, ninguém é perfeito. Isso não vai fazer de você uma pessoa malvada. Mas olhar é bom porque isso te comunica algo. Talvez você queira aquilo. É verdade. E aí, como que você faz para chegar lá? Por que será que aquilo te machuca tanto? O que na sua criação te faz sentir desse jeito? Será que não tem ali um desejo que você teve que esconder pela forma como você foi criado? Comprimido, né? Vamos ver, gente. Porque é a chance da gente ser feliz. Vamos olhar. Jujud tem uma frase que eu adoro. Bateu. Doeu. Pega que é seu. Ô, Gabi, a gente... Alguém já sabia ali. É maravilhosa essa frase. Já levantaram o relógio para a gente. Eu falei que ia ser conversa de fumada. Eu falo muito. Tinha um monte de perguntas para fazer aqui. Mas tem uma que eu não vou deixar antes de você fazer o espelho espelhinho. Como é que você decora tudo isso que você fala? Gente, eu queria fazer tudo que tem a máquina da medição do QI. Você já fez a do QI? Eu não. Ó, eu não decoro... Amor, ela fala tudo. Qualquer um que você pensa... Posso falar QI? Deixa eu te falar então. O Malcolm Gladwell escreveu um livro chamado Outliers. E nesse livro, ele vai falar que a performance das pessoas com QI mais alto na vida não é melhor. O que você precisa é só ser inteligente o bastante. Você não precisa ser um gênio. Não entendi nada. É, a gente... Não, mas a gente conhece muitas pessoas que são gênios, mas para uma determinada coisa. É treino. Não precisa... Não adianta perseguir esse lugar. Essa coisa de tipo, ai, a pessoa, o super QI... Não, mas... Eu vi você recitando alguém um dia... É recitando o que fala, né? Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho, o brilho em sangue se banhar. Tineiro de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, o reino dos a dançar. Né? 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 A gente tá indo pra reta final, mas a gente tem dois quadros muito especiais. Vou começar com um que é o Espelho Espelho Meu, um quadro que é oferecido por um dos nossos parceiros, a Merza Estetic. E, Gabi, esse quadro, claro que você conhece muito bem essa frase, Espelho Espelho Meu, que vem dos contos de fadas e que, infelizmente, hoje a gente sabe que muitas vezes, pra muitas pessoas, o espelho não reflete a nossa imagem real, porque a gente deixa muitas vezes os ruídos externos deturparem aquela imagem. Mas eu quero te convidar agora, pra diferente do nosso espelho, me falar o que ele te diz hoje, o que você vê nesse espelho, qual é a imagem hoje que você tem da Gabi? A imagem que eu tenho tem tudo a ver com o Espelho Espelho Meu, porque o mundo é percepção, é narrativa. A gente constrói as nossas histórias e a gente altera a realidade a partir delas. Então, o que eu vejo hoje é uma mulher que conseguiu construir pra si a história que ela queria, o lugar que ela queria. E aí, assim, Espelho Espelho Meu, existe alguém mais linda do que eu? Se beleza e subjetivo está nos olhos de quem vê, pra mim, não. E eu espero que todas as pessoas que passem por esses espelhos se enxerguem dessa mesma maneira, como as mais bonitas de todas, externa e internamente. Ah, gente! Sensacional! Você sabe que tem uma frase sua que me marcou tanto quando a gente não bate... Eu sou muito importante aqui no... Você! Eu sou difícil de trabalhar junto, hein? Tem uma frase sua aqui num bate-papo quando a gente estava gravando, enfim, inúmeros vídeos que... Muito obrigado, você já gravou tão gentilmente com a gente aqui na clínica. E uma das frases me marcou muito que você falou que o importante, o motivador de uma pessoa em algum determinado momento decidiu se cuidar, fazer algum tipo de tratamento, não deve ser pela dor dela se comparar com outras pessoas. É se amar mais, não se amar menos. Exato. Não é pela dor, é pelo amor. Ela fala assim, eu vou fazer isso, eu tô buscando isso, não é porque alguém chegou pra mim e falou que tô mal, não é porque eu tô me comparando com outra pessoa e querendo ser igual a outra pessoa, mas é porque eu me amo tanto que eu posso ver que aquilo pode ser bom pra mim e aí eu vou me amar mais, eu vou me sentir ainda mais bonita. Mas aí o que a gente precisa pensar sobre as mulheres ou sobre outros grupos minorizados é como a gente é ensinado a não se gostar. Recentemente a revista The Kill publicou uma pesquisa sobre homens e sobre quantos deles se achavam feios e o resultado foi 3%. E eu sei que a Sila Schumann, que é vice-presidente do IDEA Big Data, eu acho que eles estão trabalhando num estudo semelhante sobre as mulheres. E a gente sabe que a gente vai ter um resultado muito diferente. Com certeza. Quando eu gravava o CNN Tonight com o Leandro Karnal, ele morria de rir porque eu entrava no estúdio e falava, nossa como hoje eu tô bonita. A gente tem um espelho ainda aqui? Tem, super. Imagina só, se eu tivesse pegado o espelho, em vez de falar uma frase motivacional, eu tivesse falado assim, gente eu vejo uma mulher lindíssima e maravilhosa. Como será que o público reagiria? Essa mulher se acha. É, parecida. Ela é uma arrogante. E o meu ponto é, por quê? Uma mulher se achar linda e maravilhosa faz mal pra quem? Por que a gente não pode se gostar? Por que a dinâmica é a gente ter que se rejeitar? O meu ponto é, eu me acho e vou continuar me achando, porque a chance que eu tenho de viver melhor, linda, maravilhosa. Porque eu sei que eu faço o melhor que eu posso. E toda vez que eu venho aqui na clínica, não é porque eu me amo de menos, é porque eu me amo demais. Eu não queria mais levantar questões polêmicas dessa hora, até porque tem mais um quadro pra gente fazer. Mas uma coisa que eu acho triste, até pra ficar de reflexão mesmo pras pessoas que assistem a gente. Eu tive que aprender muito a me controlar nas minhas redes, porque eu venho de outra época. Assim, eu criei o Instagram pra dar crédito das minhas roupas, poder agradecer as pessoas. E eu sempre trabalhei com mulheres muito bem resolvidas com seus corpos e com a sua sexualidade, sensualidade. E uma coisa que eu percebia que acontecia muito e que ainda acontece e que eu acho grande de uma pena, é que geralmente quem detona mais as mulheres são as mulheres. Porque a gente é criada pra competir por espaços escassos, Ian. Quando eu digo que os homens tradicionalmente ocupam os espaços de poder, as mulheres tinham que se estapear pra um espacinho. Quando, na verdade, o que a gente precisa perceber é que se a gente agir como um coletivo, a gente se fortalece pra ampliar esses espaços. Então a gente não precisa querer que a outra mulher se diminua. Por exemplo, eu sei que você trabalha com a Juliana Paz, que é uma mulher lindíssima e super sexy. Se a Juliana aparecer e falar, eu me acho uma mulher sexy, isso não vai me incomodar. Ainda que eu discorde dela, as pessoas têm que poder se perceber como elas são e viver os próprios sonhos pra que a gente seja cada vez mais livre. Mas é ingenuidade a gente achar que a lógica patriarcal, e o que eu falo da lógica patriarcal não é um discurso contra os homens, é um discurso de assimetria de poder. O que eu falo é, se o mundo menosprezasse metade da população a metade masculina e retirasse dessa metade também a prerrogativa de ser mais livre, o que eu acho que a sociedade também faz, mas eu estaria falando por isso, porque eu falo de equilíbrio de poder, não é sobreposição de um grupo a outro, pra que a gente possa ser todo mundo mais livre. Então as mulheres foram criadas desse jeito. A gente tem que competir, a outra mulher é sua inimiga. Quando você internaliza isso, desde que você se conhece por gente, é muito difícil. Até porque você, no íntimo, todo mundo sabe que se mutilou. Todo mundo sabe o quanto perdeu na trajetória. É como se os homens fossem um time, né? E as mulheres fossem rivais. E aí pensa só, eu me mutilei, eu me podei, eu sangrei na trajetória, e eu me tornei um simulacro do que eu poderia ter sido. Eu sou hoje um décimo da mulher que eu era, quando eu era pequena, por exemplo. Aí aparece uma mulher forte, sexy, que tem a ousadia de dizer que é ambiciosa, que se acha bonita, que se ama. E aí aquilo, em alguma medida, me violenta, porque... Então eu não precisava ter deixado tudo pra trás? Como assim? É difícil, sei que é. A liberdade do outro, se a gente tá preso numa gaiola, perturba. Porque mostra uma outra possibilidade. Só que é o ponto. A gente vai gastar a nossa energia pra menosprezar o outro e tentar fazê-lo sofrer, pra isso minimizar o nosso sofrimento. E o meu recado é, não vai minimizar. Ou a gente vai usar essa energia pra falar, não, peraí. Se eu tô vendo essa mulher dizer, eu me amo, eu sou sexy, e essa é a roupa que eu quero usar, e isso bateu em mim em algum lugar, talvez eu queira também. Será que eu posso experimentar? Não precisa ser uma transição repentina, pode ser aos pouquinhos. Gente, ela ainda é inteligente. Inteligente. Acabei de constatar isso depois de uma hora de conversar. Nove horas de podcast. E vamos pro nosso último quadro? Ah, é? Mas eu fiz. Nosso último quadro. Ai, olha, eu vou te matar. Gabi, a gente achou alguma... Eu só espero que não seja assim, para responder em uma palavra, que seja eu ter um quer-sabilidade. Não é o nome que eu vou mudar ainda. Ele não vai mudar esse nome. Gabriela, você que é amigo, a gente vai sair daqui depois pra almoçar, quando a gente vai conversar. Ai, eu comprei o Daniel, ele falou que vocês não iam, ainda bem que vocês não iam. A gente vai assim, ele me humilha em casa, ele fala que eu não estudo. Que horror. O Daniel era a pessoa que não dava cola no colégio. Eu dava cola, as pessoas podem ir. Eu sou nerd, sempre fui. Mas eu sentava... Ah, você dá... Jura? Mas eu era nerd descolado, não era? Nerd descolado depois da faculdade, nos últimos anos. Se perguntarem dos primeiros anos, eu era meio chato. Os primeiros. Nos últimos eu fiquei um pouco mais flexível. Mas eu era obrigado a sentar na primeira fileira. Quem era da minha época vai comentar lá. E deixavam lá na primeira fileira, e eu era obrigado a passar cola. Mas era uma forma de eu atingir um pouco a popularidade. Eu sentava na última fileira. Você sentava na última? E eu... Gente, tem uma menina da minha faculdade, Renata Matute. Eu pegava os cadernos dela e, gente, eu nunca mais devolvi o caderno. Ela me perdoou. Você é o CDF? Isso é o CDF? Três vezes. Eu tenho um professor que eu falei pra ele falar de mim como era na faculdade. Ele falou assim, ela só dormia e quando chegava a prova ela tirava um notão. Explico. Depende da dinâmica da aula, eu posso me desinteressar. Mas eu sou uma pessoa da eficiência. Eu não suporto a ideia de fazer duas vezes a mesma coisa. Por isso que eu falei que é difícil trabalhar comigo. Olha lá, o Will de rindo. Sim. Não suporto. Então, ficar de recuperação, pegar DP pra mim, não existe. Nunca fiquei na vida. Nunca peguei DP. Porque não faço duas vezes a mesma coisa. A sensação de perder tempo. Assim. Então, eu estudava o que eu precisava. Eu fazia o meu ali em casa, tal, sozinha. Talvez eu seja uma pessoa desse trabalho mais individual. Não, eu sou, mas eu era descolada. Eu era descolada. Eu fui me descolando no final. Eu nunca reprovei. Esse aqui, ele já começou descolado. Reprovar não é pegar recuperação. Eu já peguei recuperação, já peguei dependência também. Então, se eu tirava menos que nove e meia, os professores me negligenciavam, achavam que eu ia reprovar e agora eles acham que eu sou famoso e todo mundo escreve. Ah, eu sempre acreditei em você. Mentira. Mas as pessoas da advocacia que me ridicularizavam falam isso também. Uma hora e vinte já de podcast, ainda tem uma brincadeira pra fazer. Mas olha só. Mas não tem problema, não tem tempo. Não, não tem limite, não tem tempo. Para de querer limitar a gente, como você chama? A gente é livre. Patrick, para de querer... Não, tadinho, o Patrick só tá avisando gentilmente. Olha só, Gabi, a gente tem um último quadro, que é o quadro Fato ou Fake. Encontramos manchetes. Putz. Encontramos manchetes. Encontramos manchetes sobre Gabriela Prioli, a coisa vai pegar. E aí eu quero saber se é fato ou fake. Se for mentira, mas for bom, talvez eu diga que é verdade. Vamos lá. Gabriela Prioli deve, em breve, largar sua carreira de apresentadora, por seu desejo mesmo é seguir a carreira política. Fake. Menor possibilidade, né? Eu não posso dizer não assim, daqui a vinte anos. Hoje em dia... Zero. Zero chance. Zero chance. Adoro minha independência. A minha eu sei que é fato, mas eu vou falar porque o pessoal de casa não sabe. Gabriela Prioli está confirmada à frente de uma bateria de escola de samba em 2023. Pelo amor de Deus. Não cria essa polêmica, que daqui a pouco aparece uma frase distorcida. Não vou nem falar, usar os termos que é pra não dar chance do povo editar e publicar mais mentiras sobre mim. Fake. Fake. Você nunca foi convidada pra... Nunca fui. A rainha de bateria de ser enraçada. Não, pelo amor de Deus, que já me dá até palpitação. Terminamos alguns passos. Eu tenho vídeos. Eu gostava do carnaval até o povo... Porque vocês estão falando de fake. No carnaval, distorceram uma fala minha. Bicho, manipularam tudo. Um terror. Você continua gostando. Não, eu continuo gostando do carnaval. Com um pouco de trauma, talvez. Mas é isso. Próxima pergunta. Vamos lá. Você sabe que aqui em São Paulo, sobra... Eu sempre gostei muito de carnaval, né? E aqui em São Paulo, eu sou palmeirense, cresci no clube. E aí eu ia na torcida, na Mancha Verde, que tem uma escola. Aliás, Mancha Verde foi campeã esse ano do carnaval. Mancha Verde, a escola da Viviana era útil. Exato, que eu amo. Já vi muito ela na Mancha. Tá gravidíssima também. É. Desfilei muito na Mancha. Fiquei muito no barracão fazendo sanduíche. Mentira. Juro. Amei. A primeira escola que eu desfilei, na verdade, que eu não participava, não conhecia as pessoas, foi a Camisa Verde Branco, a gente só foi participar. Depois, na Mancha, como a gente conhecia todo mundo. Eu já fui na Mancha Verde. Eu lembro, a gente no grupo de acesso, no ano que subiu, tinha... Eu sei, vários sambas, enredo de cabeça, mas a gente tinha uma parte que era só Mancha Verde, vamos festejar. Esse meu braço saiu. Que na hora você tá ali. Já toda teatral. Maravilhoso. Vamos lá, a próxima manchete. Gabriela Prioli ama procedimentos estéticos e diz até que se sente relaxada durante a dorzinha da agulha. Super tranquila, né Manu? O Daniel, eu vou contar um negócio pra vocês. Teve um procedimento que a gente fez que tinha muita agulha. E aí, quando eu acabei... Não, eu liguei pro Thiago Cetra no meio do procedimento e eu tive que desligar porque eu tava passando mal, minha pressão baixando. Eu faço um show. E aí, quando acabou, eu fiz assim, graças a Deus. Ele falou, pronto, agora é só fazer mais três sessões. Eu falei, quê? Como que você me fala isso agora? Ele falou, ah, se eu falasse antes eu não ia começar. Mas foi importante. Fiz. Eu tive que parar na segunda porque eu engravidei. Eu não fiz. Aquele da bunda? Não, eu fiz no rosto, mas eram quatro. Ah, não, eu fiz na bunda. Não sei se no rosto eu... Tá tudo bem com a minha bunda, eu não fiz nada na bunda. São informações de prontuário médico por questões éticas, eu não posso revelar. A verdade é, eu tava vestindo na minha bunda, tá? E aí, eu engravidei, mas tudo bem. No pós-gravidez, amor, vocês vão ver. Eu vou arrasar todos os tratamentos dessa clínica para as minhas nádegas, eu farei. A última notícia de Gabriela Prioli. Após dar a luz, Gabriela Prioli já revelou vontade de ser morena. Morena? Ah, eu seria. Castanho? Não, você revelou essa vontade. Atenção, Marcas. Não, eu seria. Hoje em dia, não. Não posso tingir que eu tô grávida. Após dar a luz. Mas depois... Não, pode ser. Você acha que eu ia ficar bem... A intenção ia ficar uma coisa bem... Não, é moreno, claro. Olha lá, a gente tem foto da Ilde. Ah, mentira. Mostra pra câmera. Ele usou o app? Ah, o app... Ah, não, ou é uma Laces. Eu achei bem bonita. Eu nunca vi ela, morena. Pode mostrar? É mentira, carvalho. Peraí, peraí, peraí. Eu sou bonita de qualquer jeito. Será que vai? Mostra você, morena. E atenção, Marcas. Futuros patrocinadores. Atenção, a gente tá dando a deixa, gente. O que é isso? Não, mas eu gosto muito... Posso falar? Eu gosto muito de ser loira. Eu diria que isso é quase um loiro escuro. É um loiro escuro, total. Cuidado com o celular do Ilde. É. Essa não é. Eu é loira também. É as fotos de zoeira. Olha. Olha aí. Era uma peruca? Não, era um aplicativo. Ih, olha eu aqui, gente. No meu primeiro book. Ô, Gabi, mas escuta uma coisa. Mas eu acho que... Acho que sua alma é loira, né? Eu nunca fui de outro jeito. Eu amo ser loira. Amo, até porque o povo descredibiliza também. Aí eu fico... Liga ali. Você sabe que eu fiz implante depois de tentar ser loiro. Porque na cabeça cai. Mas eu nunca... Ai, vou contar um negócio pra... Eu nunca me achei. Peraí que eu vou contar um negócio. Ah, conta as dores e delícias. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca me achei mais bonito da vida. Quando eu fui no loiro. Do loiro? O loiro mexe com as pessoas, gente. Eu acho que a água oxigenada penetra. Durou três dias. Por isso será que você tá mais vizinho da vida? Quem nunca foi loiro, vira uma vez, não quer ser mais. Eu acho que é isso. Você sentiu o prazer de ser loiro. Aí você se decepcionou. Não, amor, você não sabe. Deixa eu contar pra vocês essa tragédia. A gente ia pro Japão. E eu falei, vou pro Japão moderno. Aí eu pintei o cabelo de loiro. Aí três dias. Pois não sabem. Começou o Cotoquinho nascer preto. Eu falei, vou renovar. Amora, que eu renovei. Eu detesto essa palavra, mas eu vou ter que falar. Era uma desgravação. Ah, olha, saí assim, ó. Aí eu voltei. Corte químico. Eu voltei e falei, vou esperar crescer. Nunca mais cresceu. Aí eu fiz um prazer. Foi a coragem que eu precisava. Presta atenção. No carnaval, não sei se você viu, mas eu usei um aplique, um rabo gigantesco. Pois é. A dor. Era de uma estaca presa no meu crânio, assim. Uma dor, uma dor. Mas eu ali. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de sentir dor, mas eu tinha planejado e tal. Esse dia você estava de pouquíssimos amigos. Vai aqui. Vocês estão vendo? Isso é o rabo de... Isso é o... Rancou o meu cabelo. Mentira. A alopecia é de tração. Mas está nascendo. Ó, põe a mão pra você ver. É, não. Eu... Cuidado com essa cadeira. Faz a pontuação. É a alopecia de tração. Que chiqueza, eu caio. Imagina o trauma todo do puxão. Porque quando a gente foi na loja, o Marlon foi sentar e caiu. Pelo amor de Deus. Então, mas está nascendo. Graças a Deus. Careca aí no chão, não. Careca não. Não dá pra esconder. Vocês nem tinham visto. Então, e isso é legal. Você falou da beleza do público e tal. Gente, a caminha desse podcast dela. Quando a gente naturaliza essas coisas, entendeu? Em vez de eu ficar com medo de alguém perceber que eu tenho uma falha no meu cabelo, não é muito mais legal a gente falar, gente, estou com uma falha no meu cabelo. A gente é gente. Mas isso foi do preso? Você matou o cabeleireiro quando? Ah, foi o menino que morreu depois. Ai, que horror. Eu mandei, eu mandei pro Mário. É que eu amo o Mário. Mário e Marques. Mário e Marques. Te amo, Mário. Mário e Marques, a gente te ama. Depois dessa, né? Mas, ó, eu mandei pra ele, eu mandei pra ele assim, esses dias. Mário, eu estou com muita saudade de você. Aí eu falei, menos o meu couro cabeludo. Aí eu encontrei com ele e fiz assim, Mário! Meu couro cabeludo fugindo. Já puxando. Mas eu amo, o Mário é muito bom, gente. O Mário mudou a minha cara na segunda temporada do Apreoli. Nessa terceira, contamos com você, Mário. Se preparem. Se preparem. Tem uma terceira agora que estreia em agosto. É, e não posso falar. É, eu, hein? Então... Mas não pode, depois você é nele e briga comigo. Mas estreia esse ano. Estreia esse ano, segundo semestre. A gente vai gravar já já, Tamara, vários convidados incríveis já confirmados. Depois eu conto pra vocês, porque também não sei se posso contar. Gabi, vamos falar desses projetos, então. Então, esse ano, o que a gente pode esperar de você? Além da mãe do ano, temos novo livro. Temos primeiro novo curso que eu lanço sobre ideologias. Vai estar bem legal, porque a gente fica nessa coisa de liberal, socialista, conservador, esquerda, direita. E, cara, as pessoas não entendem que dentro das macro ideologias existem muitas nuances. As pessoas não concordam e as pessoas disputam. Pra dizer quem é a verdadeira esquerda, quem é a verdadeira direita, quem é mesmo um socialista e tal. Ou um liberal, ou um conservador. Então, é um curso muito completo pra explicar direitinho, pra quem quiser se colocar no debate, com tranquilidade. Porque aí a pessoa vai estar alucinada, dizendo... E você tem o quê? Eu estou baseada em... É pra alguém do zero. É, pra alguém do zero. Então, depois eu mostro pra vocês. Mas, assim, tá bem legal. Começo a gravar já já. E vai ser online. É, no meio de agosto. Tá. A gente vai ter livro, também. Iba. O Clube do Livro continua super. O Clube do Livro continua super. Aliás, é um sucesso. Só para o chão. É. É maravilhoso. Vários alunos... Você lê quantos livros no ano? Ah, não conto. Não conto. Eu não acho... 1,8 na vida. Não precisa entrar no meu clube. Não, mas eu acho que essa disputa de quanto você leu não significa nada. Você ama, né? Adoro. Adoro. Mas, é isso. Eu não leio pra... Depois de dizer pra você que eu li vários. Eu leio porque eu quero aumentar meu repertório. É pra mim. Não é pra mostrar pros outros. É. E é assim que tem que ser. Sabe que eu consigo aprender política, por exemplo? Total. Você já leu meu livro? Política para todos. Eu li alguns livros só. Pois é. Se você ler meu livro... Tem o meu curso, Manual da Política Racional. Vai abrir esse ano também, que tá fechado. Eu vou falar uma coisa. Tem gente que vai se identificar comigo. Eu juro por Deus. Eu tenho dificuldade de me concentrar. Mas, então. Não, você precisa saber qual é o jeito. Na leitura. Então, então vê. Olha só. Num filme eu me concentro. Pois é. Então assista as aulas. Eu vou te dar o meu curso, Manual da Política Racional, pra você assistir. E esse novo das ideologias. Aí você vê. A aula é rápida, porque a gente faz pra ser rápida. Ela é dinâmica. A minha linguagem é simples. Assim como eu faço os vídeos no YouTube. E depende. Algumas pessoas sentem mais facilidade ouvindo. Outras pessoas sentem mais facilidade lendo. Outras pessoas sentem mais facilidade assistindo. Ninguém é melhor ou pior. De novo, a gente é diferente. É só entender o jeito que a gente funciona. E às vezes você lê. Por que o clube do livro é bom? Você lê o livro e depois você vai ter uma aula. Depois você tem uma live. E você tem o conteúdo no Instagram pra te ajudar. Então, pra você que tem dificuldade de concentração, o clube é uma maravilha. Porque ele vai te dar diversos estímulos distintos pra você conseguir focar naquele tema. Maravilha. Eu lanço a terceira temporada do Aprioli, também. E por enquanto é isso. E Gabi, mãe, como que é? Gabi, mãe. Você se imaginou nesse papel? O que você tá sentindo? Eu tô feliz. Eu tô me percebendo mais prática do que eu já era. Muito interessante isso. Eu achei que talvez eu fosse ficar mais emotiva. Mas eu falo que todo ultrassom, o sentimento é de alívio. Eu só quero saber que tá tudo bem. E eu achava já que eu ia ser uma mãe... Claro que é o começo. Mas eu tô muito tranquila. Muito tranquila. Não tô ansiosa. Tô vivendo, assim... Uma gravidez muito melhor do que eu pensei que fosse. E os meus objetivos são de ser, de fato, uma facilitadora. De ser um lugar de acolhimento e de apresentar pra essa criança um horizonte muito mais amplo do que os horizontes que eu tive. Eu já tive horizontes ampliados pela minha mãe. Mas é de dar escolha. De apresentar tudo que tem. De deixar ela ser quem ela é. Com a maior liberdade do mundo. E poder assistir a manifestação plena de um indivíduo. Se eu pudesse ser facilitadora, eu e o Tiago, facilitadores desse processo. Dessa pessoa se descobrir e ser quem ela é. Sem nenhuma aspiração de realização dos nossos desejos. Porque o que vem aí é um indivíduo independente e livre. Que tem que ser feliz do seu jeito. Aí eu tô no céu. É isso. E o que eu quero pra minha criança é o que eu quero pra todas as pessoas. E isso é o que eu falo de convicção, Ian. O que eu desejo pro meu filho ou pra minha filha é o que eu desejo pras pessoas que me acompanham. É o que eu quero provocar a partir do meu conteúdo. Como é que uma convicção pode ser mais profunda do que essa? O que eu entrego pro mundo é, de fato, o que eu quero entregar pra pessoa que eu vou gerar. É isso. É a nossa amiga, gente. Na vida real. E a gente só tem a agradecer a você. Eu que agradeço. Pela sua presença, pela sua amizade. Falar que a gente deseja... Me maquiei no carro. Tá bom. Me veio direto. Tá belíssima. Quando que não tá? A gente quer agradecer muito. Falar o quanto... Reforçar o quanto que você nos inspira. O quanto que a gente agradece por você ser essa voz pra todos que te assistem, que te admiram. Pra quem tem esse privilégio também de estar pertinho como amigo. Muito obrigado. E a gente te deseja tudo isso em dobro. Que o universo te retribua com tudo. Com saúde e sucesso pra você, pro Thiago. Pra esse bebê que a gente ainda não sabe se é menino ou menina. Mas com certeza vai vir numa família abençoada. Amém. Pra nós. É o que eu desejo pra todo mundo. Obrigada. Eu amei a conversa. Antes da gente começar, eu falei que é difícil a gente estar num ambiente que a gente tá tão confortável. Vocês são meus amigos. Então eu dei uma entrevista assim que eu não parei um segundo pra pensar no que eu tinha que falar. Se a frase tava bem construída. Não contei nem pra minha assessoria de imprensa, gente. Falei hoje. Ah, tô indo lá, tá? E você sabe que quando a gente... Então é muito bom. Obrigada. Quando a gente sentou pra falar dos nomes que a gente queria muito que viessem, né? A gente falou assim, ah, não vamos chamar pessoas que são muito próximas a gente, porque pra não virar justamente um papo de comadre. Mas assim, nós dois fizemos uma lista e a hora que a gente olhou tava lá, a Gabi, tipo assim, tinha que estar. Tem que ter, óbvio. Porque a gente realmente é muito fã mesmo, assim. A gente admira muito. Ou a gente não é tão próximo, não sei. Aí é a parte aparelha dela que vai fazer você sentir o quê? Gabi, sério, muitíssimo obrigado. Mas eu tô achando que você ia voltar aqui antes da criança nascer ainda. Tá bom, eu volto. A gente tem que ter repeteco. Combinado. Quando vocês quiserem. Eu adorei a conversa. A gente pode marcar cinco horas de reserva? Vamos, já vamos reservar. Não, o Tiago, que não come uma refeição desde ontem, tá ali assim, quero almoçar. Vem aqui pra você aparecer. Vem dar um oi, Ti. Vem aqui, do meu lado, por favor. Ai, derrubou tudo. E a gente quer aproveitar esse momento pra falar, gente. Obrigado pela presença de todos. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Agora a gente tem que fazer uma... A gente tem que fazer uma batalha de casais, vamos? Vamos. Eu e você contra os dois. É isso mesmo. Mas a gente já automaticamente... Os cancerianos. Cancerianos. Os nerds. É, isso. Gente, obrigado pela presença de vocês que nos acompanharam. Pelo Spotify. Pelo YouTube. Curtam nossos... Compartilhem. Se inscrevam. A gente é super... A gente é super novo no YouTube. Fala, dá mais dica. Curta, compartilha, se inscreve no canal. E o que mais? E deixa um comentário. E venha na clima. E uma coisa que eu queria perguntar. Fala no sério agora. Por que tem que se inscrever? Não pode só assistir. Porque quando você se inscreve, você recebe o alerta do vídeo. Se inscreva no canal. Você vê que a peça que faz aqui é beginner, beginner mesmo, tá? Não, e outra. Pera aí. Porque hoje em dia... Não, porque eu tava vendo no outro, já sei. Trozentas mil. Amor. Tem um curso, tem curso de internet, gente. Número é importante. O que é essa coisa de ser? Ah, os números não importam. Importam assim. O que a gente trabalha com isso, entendeu? Importa. Ele já tem um patrocinador, mas patrocinadores, olha que conteúdo maravilhoso. Porque a gente precisa de marcas valorizando o trabalho das pessoas. Pra gente continuar fazendo as coisas, não é? Então é isso, precisa do número de inscritos também, gente. Isso mesmo. Vamos pensar no modelo de negócios. Não, eu só perguntei pra saber se ela sabia por que tem que se inscrever. Eu sei. Cara de pau. Tchau, gente. Vamos recitar uma poesia? Ai, vai qual? Mas é... Tu és divina e graciosa. Eu acho melhor cantar um pagode. Canta um pagode pra gente. Tecer naturalmente. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Vem ninguém chorar, por favor.